A historinha de hoje é Chico em, peixe fora d'água Ah, lá está aí Eita lasqueira, dessa vez o Arlindo Roberto está dando uma sopa E desta vez eu pego o danado Tive uma ideia batuta Ah, aqui está a caixa Com esse disfarce vou enganar ele direitinho Hehehe Agora é só fechar o zip Oh, zip difícil de fechar só Agora, vamos lá Viu certo Ele não fugiu Chega mais perto Não vou conseguir perder a respiração por muito tempo Pronto Agora é só abrir o zip É só um O zip derrou Ei Eita que peixão sou Ai Ué O peixe falou ai Nunca vi peixe falar Me ajuda a sair daqui Ah, já entendi Existe peixe gato, peixe cachorro e peixe boi E também existe peixe papagaio Um peixe que sabe falar Essa não Sou eu Sou eu O Chico Eu estou aqui dentro Acudam Um peixe eu enganei o Chico Sorta meu amigo Anda, sorta Ai, ui, ai Sossega Chico Só vou parar de bater Depois que ele sortar o C É melhor eu me mandar Sorta ele, sorta Pare com isso, Zé Lelé Assim você vai machucar todo o peixe Ufa Mais aqui Deixa ele comigo Tô certo Olha só, pai Pensei que ia ser morrido de porcada Nossa Já sei o que fazer Vamos estrear a faca nova pra sashimi E vamos começar já já Ih, ele tá fugindo Ele caiu no meio das roseiras Vai se espetar todo nos espinhos Ai, ui, 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 ai Ai, ui, ai Ai Hum, hum Não quero saber de pescaria Por um bom tempo Vou ajudar meu pai na roça Olha só o Chico carpinando junto com o pai Pois é, filho de peixe, peixinho é Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau